Bom dia, bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Por aqui, tudo bem? Graças a Deus, só iniciando aqui mais um vídeo pro canal, como vocês viram aí, né? O marido já tá ali na luta, né? Tá colocando, passando mata-mato aqui, porque os matos tá bem grandes E daqui a pouquinho a gente vai subir lá na mãe pra ele passar lá também, e um pouquinho lá no nosso terreno Lá do lado de casa, no terreno do meu irmão, a gente vai passar em tudo também, pra matar aqueles matos lá Que tá bem grandes, tá na altura da cintura já, gente E é isso aí, eu tô aqui preparando um cafezinho e vou compartilhar um pouco de vocês Se você é novo ou novo por aqui, se inscreve no canal, deixa um like e me siga também lá no Instagram Que tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, sem falar mais, bora pro vídeo Eu ia ver se alguém que acordou Um nenenzinho E eu tô aqui, gente, já lavei a louça e agora eu tô esperando a água ferver pra passar o nosso cafezinho Aqui, ó, acabei de limpar aqui a pia Ia fazer o cafezinho aqui nessa garrafa, mas eu vou deixar ela escaldando na água quente Vou usar essa daqui hoje Ó, já vou passar aqui nosso cafezinho A água já tá quentinha Eu gosto dessa daqui, gente, ó, porque encaixa bem certinho, tá vendo, ó Belezinha Ó, belezinha Não, tá certo, é filho Meu marido continua ali, passando mata-mata Vamos lá ver Já passou lá tudo Aqui atrás da casa E agora tá passando aqui na frente Né, filho? Hum? 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 Bom, gente, por aqui tudo ok Cafezinho pronto aqui também, ó Esperar aqui o marido vem tomar café Criança Criança Que aí a gente vai subir pra passar lá na mãe também Amor Tá pronto o café? Tomar um cafezinho? Bora Já tá suando muito Só já tá quente, né, amor? A gente vai tomar um cafezinho aqui, pessoal Aí na hora que a gente subir lá na mãe Eu mostro pra vocês, tá bom? Pessoal, já estamos aqui na mãe O marido começou a passar aqui Nessas Nesses capinzinhos que a mãe não vem se limpar Ó Aí eu também já rastelei ali fora E ele vai passar lá também, ó Tá bem baixinho Porque eu passei a roçadeira aquele dia Ó Arrastelei ali Que a mãe tinha umas plantas que a gente podou Aqui o jardim, gente, olha Tava muito uma em cima da outra Vocês veem que tem até ali, ó Mato ainda E aí, ó Como é que tá aqui? Eu vou Vou esperar ele passar aqui Pra eu mexer aqui, ó Que a gente limpou também Que o jardim Eu com a minha mãe, olha Limpamos todinho o jardim Ainda batiu Aqui no meu braço com o facão, ó Mas não machucou, não Só riu Olha aí Ó Tudo limpinho, tá vendo? E aí Quando o marido passar aqui E secar Vai ficar bem Muito bom, né? Estamos aqui na casa da mãe Como vocês podem ver Ó Tá um dia lindo De sol Por aqui Hoje o marido vai começar A quebrar aqui Esse fogão a lenha aqui Da mãe Então eu falo pro pessoal aqui, amor Oi, pessoal Tudo bem? Tudo bem Tá pesado? Aí aqui, ó Ele trouxe já as ferramentas, né? E o que que vai acontecer aqui, pessoal? O marido vai tirar esse Essas placas aqui, ó De muro Tá vendo essas placas aqui? Que meu irmão vai fazer o muro de Broco mesmo De cimento Aí o marido vai quebrar aqui Tirar essa pedra Vai jogar pra cá E aí vocês vão acompanhando Né? Esse diário de reforma aqui A mesa tá aqui fora Porque a gente almoçou A mãe colocou o almoço aqui pra gente Já comemos Dá oi, pessoal, Manu Tudo bem? Uhum E aí a mãe tá lá dentro agora É... Lavando a louça, né? Do almoço Eu tô aqui com a... Com a bebelo Pra ver se ela dorme Vai E aí eu vou gravar aqui Um pouquinho do nosso dia Hoje pra vocês Que vai ter bastante mudança aqui Graças a Deus Pra vocês poderem acompanhar Do... Início Caiu E começou o quebra-quebra Pessoal, olha aí Pessoal Pessoal Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, pessoal, por aqui, ó, fogão já destruído. Agora o marido tá pegando aqui o barro, né, e jogando ali, ali na frente, ó, pra aterrar. Bastante, eu tinha cupinho aqui, olha, cupinzeiro. Ah, meu bem. Olha aí, pessoal, como ficou aqui sem o fogão, ó. Ficou um espaço bem agradável. Belezinha, né? E aí a gente vai começar a tirar o muro. O marido foi pegar uma escora lá em casa pra colocar aqui, pra segurar o pau aqui, ó, dessa viga de madeira. Porque essa daqui, ó, como é que tá, ó, podre, ó, tá vendo? Pessoal, olha aqui como é que tá o processo. As placas que não estão quebradas, a gente tá tirando e colocando ali, ó. Agora tem essas aqui, ó, que elas tão quebradas. Aí a gente vai usar. E aí Obrigado.